O que você acha? O que você acha? É roubado Duas vezes Vocês vão poupá-lo Ou vocês exigem justiça Eles não têm clemência? Ah, sim. Eles têm sim. Com frequência. Vamos lá! Não precisa responder. Esse garoto só ficou em nossas minas um dia. Ele já provou ser um perfeito ladrão, arruaceiro e fraudador de pixel. Eu não. Eu pergunto, vocês terão piedade dessa criança teimosa? Ou vocês serão cruéis? Que pena. O povo decidiu. Tenha pensamentos felizes. O povo decidiu. Puxa. 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 Os macacos me mudam. Eu não acredito! Eu posso voar!